O parque Darcy Vargas já está aberto ao público e quem está aproveitando é a pequena Laura, de 4 anos. É maravilhoso, a gente está super feliz. A gente já veio a semana inteira, na semana passada, a Laura todo dia quer vir. Todo dia acorda, vamos para o parquinho, vamos para o parquinho e está muito gostoso. Ela veio acompanhada do amiguinho da escola, mas acaba fazendo outras amizades no ambiente. É maravilhoso, faz amizade, brinca, gasta energia, a gente adora. Durante o período em que os 44 parquinhos de Poços de Caldas estiveram fechados por conta da pandemia, foi realizado um serviço de restauração, pintura e paisagismo dos locais. Fizemos um trabalho nesse período de recuperação desses parquinhos, alguns nós conseguimos recuperar os próprios brinquedos, fazendo algumas soldas, trabalhando alguns outros modelos e tudo mais. E alguns a gente não consegue, às vezes, pelo tempo já que tem o parquinho, de fazer uma recuperação. Aí você tem que fazer uma, trocar mesmo os brinquedos com novos brinquedos. Nesse caso aqui no Darcy Vargas, não, nós fizemos aí uma pintura, recuperação no gramado, às vezes a caixa de areia, alguns brinquedos adaptados, mas aqui está bem conservado. Dá para fazer um trabalho realmente legal aqui com a população. E as mães, tendo a segurança de trazer as crianças aqui e brincar, é um dos mais solicitados, que é no centro da cidade, e outros foram recuperados. Nós temos o Primavera, está liberado, o Vila Nova está liberado. Mas os responsáveis devem ficar atentos quanto à segurança das crianças. Nós não temos como estar vigiando todos, mas é aquilo, as mães têm que ter consciência na hora de trazer as crianças, né? Fazer o uso do álcool gel, de máscara, distanciamento e tudo mais, para que a gente possa estar aí tomando as devidas providências, precauções, né? Para que as crianças não sejam contaminadas. Não acabou a pandemia. Estamos em pandemia ainda. Então, o importante é a conscientização das crianças, para que elas, no parquinho, possam realmente fazer as devidas precauções, para que as crianças não sejam contaminadas. Obrigado. Obrigado.